Aconteceu E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto De motel barato Espelho enfumaçado E um recado seu Uma paixão de contos Literários Você é Julieta Eu sou seu Romeu Um amor proibido Em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu Quem apanha Inventando sempre uma desculpa Estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu to falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com jantagens Me fazer refém Não venha com jantagens Me fazer refém E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto De motel barato Espelho enfumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta Eu sou seu Romeu Um amor proibido Em sigilo Que faz bem E você Você me arranha E no final de tudo sou eu Quem apanha Inventando sempre uma desculpa Estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu to falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adutério Você sempre soube que eu tinha alguém Não venha com jantagens Me fazer refém Não venha com jantagens Me fazer refém Música 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 Música